Gente, eu vi essa tag no canal... Foco aqui. Eu vi essa tag lá no canal da Tamires, do Resenha do Sonho, e fiquei com vontade de fazer, então vou fazer. Essa tag chama tag de fim de ano, que fala as suas projeções, né, pro final desse ano. Eu tenho que soltar essa tag logo, senão o ano acaba, né? Então decidi fazer hoje. Tem as perguntinhas aqui. São seis perguntinhas só, gente, então vai ser um vídeo rapidinho. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Chegamos a 400 inscritos, eu já tô, assim, nas nuvens. E amo já todos vocês que comentam e conversam comigo. Gente, conversem comigo, eu sou uma pessoa carente. Enfim, eu vou fazer a tag de fim de ano pra vocês. A primeira pergunta é, tem algum livro que você começou esse ano e ainda quer terminar? Tem, gente. Meio que abandonei ele, mas vou terminar, vou até ler hoje, vou ler hoje esse livro. Que é o Anne de Green Gables, eu tô lendo no Kingdom Unlimited. Hoje é dia 6 de dezembro e minha assinatura do Kingdom Unlimited termina no dia 13 de dezembro, então eu tenho que ler até o dia 13 de dezembro. Mas eu tô, gente, em 43%, então acho que é possível. É um livro super rapidinho, super fácil de ler. A segunda pergunta é, você tem algum livro primaveril para te ajudar na transição de fim de ano? Gente, eu não sei o que é um livro primaveril. A hora que eu li essa pergunta primeiro, eu pensei, qual livro, né? Qual livro vou pôr que é primaveril? E eu tenho livro relacionado a árvores pra pôr. Eu acho que é primaveril, eu não sei ainda. Mas é o Bonsai do Alejandro Sambra. Alejandro Sambra. Que é muito falado e tá na minha lista de 50 livros para 50 países. Se você não assistiu, deixa aí nos cards. Eu vou deixar aí nos cards e vai lá assistir. Porque tem muita indicação de livro bom lá. E esse é um livro que é muito bem falado. Pretendo lê-lo antes do fim do ano, gente. Mas ele é curtinho, ó. Isso daqui é esse tanto de página. As 155 páginas tem duas histórias. Então assim, vai dar, vai dar. Tenho fé que vai dar. Terceira pergunta é, tem algum lançamento que você ainda deseja esse ano? Gente, eu não sou uma pessoa de lançamentos. Não sou, assim. Quando ia lançar a Canção dos Pássaros lá, do Jogos Vorazes e o Sol da Meia-Noite, eu nem tava sabendo, sabe? Não sou uma pessoa de lançamento. Mas eu decidi trocar essa pergunta pro qual livro você quer muito ler até o fim do ano, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E por que, né, quero ler esse livro? Pra conversar com a minha amiga sobre esse livro. Por isso. E eu quero muito ler pra conversar sobre ela, porque a gente ia ler juntos e eu pulei pra trás. Mas vai acontecer, Amanda. Tenha paciência comigo, vai acontecer. Quais três livros que você quer muito ler antes do fim do ano? Não vou pôr Orgulho e Preconceito, porque seria roubar, né? Mas tem três livros que eu quero muito ler, que é Cândido ou O Otimismo de Voltaire. E fininho também dá pra ler nessa edição da Penguin Companhia, que eu amo as edições da Penguin Companhia. Quero ler também Elogios da Madraça, do Mário Vargas Llosa. Esse livro eu comprei num sebo, mas ele tá, assim, em perfeitas condições. Eu paguei R$16,00 nele, bem barato. Eu nunca li nada do Mário Vargas Llosa, então estou ansiosa. E tem outro livro que eu quero ler, que é o Bonsai, do Alejandro Zambra, Até o Fim do Ano. E eu, as minhas metas, gente, são livros pequenos mesmo, porque, assim, vamos ser realistas, né? Com o fim do ano, ó, tô na época de provas, agora. Amanhã eu tenho uma prova, sexta-feira eu tenho duas provas, hoje tenho um trabalho pra entregar. Tô aqui fazendo vídeo pra vocês ao invés de fazer o trabalho. Mas, enfim, otimismo, porque são livros pequenos. Tem algum livro que você acha que pode te chocar e se tornar seu preferido? Ai, esqueci de pegar, gente. Eu acho que esse daqui, ó. Breve Histórias de Sete Assassinados. Também tá na lista de 50 livros de 50 países. É um calhamaço, então eu acho que não vou ler esse ano ainda, mas talvez eu comece. Ele saiu pela intrínseca aí, gente, essa edição é maravilhosa. Ó, vou ler aqui atrás pra vocês. Esta é uma história de vários assassinatos, de garotos que não significavam nada para um mundo que nunca para de girar. Mesmo assim, cada um deles, quando passou por mim, trouxe consigo o aroma agridoce do homem que me matou. Ansiosa, gente, ansiosa. Quero ler esse livro. Você já começou a fazer planos de leitura para 2021? Essa é a próxima pergunta, que eu não sei mais o número que eu já me perdi. Óbvio, gente, óbvio que eu comecei todas as minhas compras da Black Friday. Tudo isso, ó. Tudo isso são planos que eu fiz pra 2021. Eu comprei em torno de 25 livros na Black Friday, e mais todos de Sebo, que vocês não conseguem ver, mas são vários. E são todos os livros que eu quero ler ano que vem. E eu coloco 12 livros pra 2021, sempre. Eu vou compartilhar com vocês, mas eu não fiz essa lista ainda. Sempre no fim do ano eu pego uma semaninha de férias pra organizar. Férias! Pra organizar o ano seguinte do Alambique, todas as publicações, datas importantes, lançamento. E pra organizar também os meus livros. Quais livros eu vou ler. Então depois dessa semaninha que eu tirar de férias, eu volto aqui. Conto pra vocês quais são os meus 12 livros para 2020. 2021, né, gente? E é isso. São essas as perguntas. Uma tag bem rapidinha. E só queria dizer, gente, que eu amo vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.